A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17, versículos 23 a 25 Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia No território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na escuridão da morte, brilhou uma luz Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo E sua fama espalhou-se por toda a Síria Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos Edemoniados, epiléticos e paralíticos E Jesus os curava Numerosas multidões os seguiam Vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós como cristãos Não ficamos parados diante do quadro Do Natal Ou da Epifania de Jesus Imediatamente nós damos um salto E portanto Durante essa semana que se segue a Epifania Nós já estamos contemplando Jesus crescido Que começa a pregar a boa nova do evangelho Que propõe a conversão Que vai ao encontro das pessoas mais distantes É assim que a nossa fé nos leva a viver Porque nós não fazemos apenas lembrança dos acontecimentos Fazemos uma memória cheia de graça e de salvação E nos colocamos à disposição Para que também das lonjuras Da nossa fraqueza ou do nosso pecado Nós acorramos ao Senhor E estejamos abertos para a sua palavra Para a graça que Ele quer oferecernos É assim que nós começamos esta nova semana Muitas pessoas retornando de períodos de descanso Outras ainda estão em férias Mas todos nós Sejamos capazes de acolher A pregação do evangelho e do reino E deixar que nosso Senhor toque com a sua graça Todos os acontecimentos Todos os recantos Da nossa própria vida É palavra de vida eterna Anero 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 A CIDADE NO BRASIL